Olá, olá, muito boa noite a todos, muito bem-vindos à nossa palestra de nutrição. Então, o meu nome é Cristina Hernandes, vou estar aqui com vocês nos próximos minutos e algumas coisas que nós vamos partilhar contigo hoje. Então, se tu queres saber algumas dicas para que tu possas aplicar nas férias e chegares a setembro bem nutrido, em forma, sem ter que contar com a balança, que muitas vezes chegamos a setembro um bocado chateados com a balança, ok? E se por acaso estás no teu processo de perda de peso, vou-te dar algumas dicas que te vão ajudar a perder peso mesmo estando em férias, ok? Então, bora lá tirar alguns apontamentos. Qualquer dúvida que tenhas está à vontade para perguntar à pessoa que te convidou para estar aqui connosco hoje. Então, como eu estava a dizer, o meu nome é Cristina Hernandes, eu conheço Herbalife desde setembro de 2005. Na altura era militar de profissão, não entendia nada de nutrição, usei os produtos, tive excelentes resultados e fui aprendendo, aprendendo, aprendendo e estão quase aqui 16 anos de experiência a falar contigo hoje e a tentar-te passar algumas dicas para que tu também possas ter excelentes resultados. Mas eu hoje não estou aqui sozinha, então eu vou ter a companhia de um grande amigo, então aqui sem mais demora do que ir a receber junto comigo, a dar esta palestra, vamos ter o Vitor Silva. Bem-vindo, Vitor. Vai-me poder aqui companhia hoje. Como está? Olá, Cristina. Olá, olá a todos. Muito, muito obrigado pela pequena apresentação. Então, eu estou-vos a falar de Guimarães, da cidade do Verde. Já deu para perceber, de certeza, pela nossa pronúncia, tanto como minha. Somos bem do Norte. Estamos aqui numa boa parceria para te dar a conhecer as melhores dicas, como a Cristina te disse. Então, dizer-te que sou o Vitor Silva, tenho 28, 29 anos, peço desculpa, 29 anos, estou, faz agora precisamente, fez agora em junho 4 anos que eu me registrei como membro na Herbalife, sim, e basicamente adoro fazer nutrição, ajudou-me imenso a aumentar a massa muscular, como vamos te mostrar já daqui a pouquinho. E, nada mais, nada menos, o que eu vim aqui fazer junto da Cristina é ajudar-te, então, a perceber como é que podes aliar a nossa nutrição e teres, assim como, as melhores opções para teres, ou quem sabe, potenciares ainda mais os teus resultados nas tuas férias, ok? E nada melhor começar as férias como começar o dia da melhor forma e perceberes, acima de tudo, o que é que o teu corpo precisa. Sim, percebes também que o nosso corpo não entra de férias, tá? O nosso bem-estar não entra de férias. Então, precisamente, tu percebes que, acima de tudo, nós temos que começar pela base, perceber que, porque é que nós perdemos peso ou, então, aumentamos peso. E há aqui um ponto muito fundamental, tu percebes, que, nada mais, nada menos, tem que existir déficit calórico. O que é que é isto de déficit calórico? Nada mais, nada menos, imagina que tu tens, estás num processo de perda de peso e tu, o teu metabolismo e tu, com as tuas calorias ativas, tu queimas, nada mais, nada menos, duas mil calorias, ok? Duas mil calorias. O que é que acontece? Tu, para perderes peso, tens que ingerir menos calorias. Neste caso, mil oitocentas, mil e setecentas calorias, para, então, tu conseguires perder peso. Se continuares mantendo essa rotina diariamente, é certo que perdes peso. Simples assim, ok? É normal nós, nas férias, haver aquela distraçãozinha, aquele relaxezinho, e é muito normal, ok, nós excedermos este limite. E por isso é que acabámos por ter, então, aquela, como a Cristina estava há pouquinho a falar, aquele excessozinho que acaba por a balança, ou melhor, nós não gostámos do que bebemos da balança, certo, Cristina? Exatamente. Ó, Vítor, mas estávamos aí a explicar, então. Então, imagina assim, eu tenho o meu peso, tenho a minha massa muscular, consoante estes valores, eu sei que eu queimo à volta de mil e oitocentas quilocalorias por dia. Então, assim, na prática é isto. Imagina, se eu todos os dias comer mil e quinhentas calorias, fazendo isto todos os dias, ao final de trinta dias, o que é que me acontece? Vais perder peso. Vou perder peso. Boa, gosto disso. Então, vá, se eu todos os dias, por outro lado, comer duas mil e, sei lá, quinhentas calorias, vamos imaginar, se eu fizeste todos os dias, durante trinta dias, ao final dos trinta dias, o que é que me acontece? É certo que vais aumentar peso. Olha, só para te dar uma ideia, sete mil calorias corresponde mais ou menos a um quilo. Então, imagina, é certo que ao final das férias, provavelmente, quem sabe, nós até exagerámos mais um pouquinho que essas duas mil e quinhentas calorias, não é, Cristina? Então, é certo que nós vamos bater essas sete mil e é provável que atingas, então, um aumento de peso. Ok? Então, só aqui mais uma pergunta. Porque tu falaste no exercício físico. Então, é assim, eu queimo as minhas mil e oitocentas calorias, se eu todos os dias fizer um treino físico, não vamos exagerar que eu estou de férias e que queimo para aí umas trezentas calorias. se eu comer à volta de, deixa-me fazer contas, duas mil e cem, mais ou menos isto, eu chego ao final dos trinta dias de férias, entre aspas, e o meu peso mantém-se, correto? Mantém-se, exatamente. Porque é exatamente o teu metabolismo, queima mil e oitocentas e ainda tens as calorias ativas que tu queimaste, às mesmas duas mil e cem. E isso mantém-se, então, o teu peso. Boa, então quer dizer que nas férias, porque nós poderemos eventualmente, quem sabe, talvez, cometer alguns excessos, certo? Se nós acrescentamos um bocadinho de exercício físico, o estragma é tão grande, correto? Exatamente. Boa, gosto disso. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso é que... Desculpa, desculpa. Levar material de treino para as férias, certo? Nem que seja uma queimada. Muito importante, porque numa meia hora de caminhada, nós em média queimamos trezentas calorias. Por isso, sem problema algum, é uma boa iniciativa termos uma caminhada nas nossas férias, para então potenciarmos, como quem sabe, a perda de gordura, ok? Para então nós, quem sabe, ficar assistindo com ainda mais resultados. Muito bem. Então, ó Vítor, mas antes disso, como é que nós temos aqui que começar com a parte da alimentação? Então, vou falar primeiro, se calhar, do pequeno almoço, ok? Sim, sim. Como nós queremos ver o nosso pequeno almoço. É a refeição mais importante do dia. Como é que está por aí? Isto porquê? Porque nós, assim, a explicação é mais ou menos esta. Nós estivemos a dormir, o nosso corpo esteve a trabalhar, certo? Porque ele mantém-se, os órgãos têm que funcionar, temos que respirar, aquelas coisas todas, e ele esteve a trabalhar. Mas nós não lhe demos nenhum combustível. Tudo aquilo que nós dermos, quando acordamos, ou quando tomamos o pequeno almoço, ou quando abrimos a janela alimentar, o nosso corpo vai absorver muito mais rapidamente, certo? Porque as células estão sedentas, entre aspas, de nutrição. Então, tudo o que nós ingerirmos logo na abertura da janela alimentar, o nosso corpo vai absorver muito mais rápido. E eu olho aqui para esta mesa, Vitor, não sei se tu estás a ver, mas esta é uma mesa típica de férias. Delicioso. Tem muito bom aspecto. Mas se olharmos aqui com atenção, havemos de reparar, tem muita cor, tem, mas falta aqui qualquer coisa, não é? Falta aqui assim, se calhar proteína, não estou a ver assim muito, está um bocado longe para mim, mas vejo aqui muito açúcar, correto? Então, muito importante. E se eu comer isto tudo, ó Vitor, o que é que me acontece? De certeza que logo na primeira refeição vais arrebentar com as tuas calorias que deves ingerir. Ou seja, aquele plafão diário que tu me falaste, que no meu caso são mais ou menos 1.800 calorias, eu aqui provavelmente conseguia ingerir-lo quase todo. Então, muito importante o pequeno almoço ser nutritivo, ser equilibrado, que tenha todos os nutrientes que nós precisamos e muito importante também os macronutrientes. E os macronutrientes são necessários em maior quantidade, por isso é que dizem macronutrientes. Então, muito importante ter sempre presente nas refeições hidratos de carbono, de preferência hidratos de carbono bons, e já lá vou explicar um bocadinho melhor esta parte. Proteína, proteína é aquilo que nos sacia, dá-nos saciedade e alimenta também a nossa massa muscular para que nós, por exemplo, num processo de perdão de peso, nós não fiquemos flácidas, ok? Ou flácidos, se for um homem. E também, portanto, ter gorduras boas. Então, isto tudo, o melhor é que seja com poucas calorias, porque se eu comer isso tudo cheio de calorias, como por exemplo, está aqui esta mesa maravilhosa, eu esgoto o meu plafond e era como já aqui o Vítor me informou. Facilmente, muito facilmente. Então, preciso ter cuidado aqui com as calorias, mas também é preciso ter cuidado aqui com o índice glicémico, que deve ser baixo. E o que é que é isto do índice glicémico? O índice glicémico é uma medida, entre aspas, é a rapidez com que determinado alimento se transforma em açúcar ou dá um pico de açúcar na nossa corrente sanguínea. Correto? Então, ó Vítor, vou-te explicar assim muito fácil. Como se eu não soubesse de nada. Exatamente, mas eu sei que tu sabe, mas eu vou-te explicar como se tu não percebesse nada desta parte. Então, assim, quando nós comemos um alimento com índice glicémico elevado, ele transforma-se, ele há um pico de açúcar no nosso sangue, certo? Depois, o nosso pâncreas, que está feito para trabalhar para libertar a insulina, para conseguir baixar aqui o açúcar, certo? Então, o pâncreas produz insulina, o açúcar vai diminuindo, neste processo gera energia. Alguma nós queimamos, a outra que nós não queimamos, o nosso corpo acumula. Ó Vítor, e como é que nós acumulamos energia no nosso corpo? É em forma de? Gordura, aquilo que nós não queremos. Não pode ser. Então, muito importante com o índice glicémico dos alimentos, muito importante também, eu sei que no verão sabe muito bem comer frutas, e temos imensa coisa à disposição, colorida, não é Vítor? E é muito particular dar-te aqui uma atençãozinha, e é por isso que nós, quando exageramos, então, aumentamos este índice glicémico, é normal nós termos ainda mais fome, ok? Exatamente. É isso, muito importante, nós termos esta condição de ter atenção à fruta, por exemplo. É importante, a fruta é importante, certo? Nós não estamos a dizer para não comerem fruta, é importante, porque tem fibra, ajuda noutras coisas, que nós também já vamos falar lá na frente, mas também temos que ter atenção para quem quer perder peso, ou para quem perdeu peso e quer manter o seu peso controlado, há algumas coisas que não pode fazer, ok? Então, estamos passando aqui no pequeno almoço, aqui falamos um bocadinho do pequeno almoço, e o que é que nós temos? Então, basicamente agora, cabe a mim explicar-te, então, não é, como é, porque é que nós devemos usar a nutrição nas férias, certo Cristina? Bom, explica-me. É muito importante isso, até para nos ajudar nesta história do índice glicémico. Primeiro, como eu falei um pouquinho no início, já percebeste que, sim, tu tiras as férias, mas o teu corpo, o teu bem-estar, não, ok? E, às vezes, é normal no relaxo, o deslice, não é? Uma refeição mais pesadinha, no jantar, um desequilíbrio, tá? Mas é muito importante nós tentarmos evitar isso, porque chega ao final das férias, nós vamos ficar tristinhos, certo? Então, muito importante, porque é que nós devemos usar a nutrição nas férias? Primeiro, acima de tudo, vai-te ajudar imenso a teres um equilíbrio nutricional, ajudar-te nesta história do índice glicémico, estar muito baixo, teres uma refeição mais proteica, que vai-te ajudar, então, a reconstruir, a construir o teu músculo, sentir-se ainda mais saciado, que nós já vamos te dar, assim, mais umas nuances, como é que, praticamente, cada produto que tu faz pode-te ajudar, sim. Podes, então, manter, ou até potenciar o teu resultado, que acredita, se tu potencias o resultado nas férias, rapidamente, vai estar na tua melhor versão, é certo que sim, ok? E olha, falando aqui da praticidade, é curioso, temos aqui uma imagem muito particular na praia, mostrar-te que, sim, usar a nutrição é super prático, e mostrar-te também que podes usar, tens ali aquele shakerzinho, tens ali, vais já perceber quais são os produtos que estão ali, que nós vamos te indicar, tá? Tens ali a refeição que pode-te acompanhar na tua ida à praia, certo Cristina? Certo, é fantástico, super prático, não é? Ok, e além disso, é económico, sim, tu dificilmente, em qualquer opção que tu escolhas na praia, no campo, onde quer que tu vais de feiras, dificilmente vais ter uma refeição tão nutritiva, é aqui que este pormenor que temos que ter em conta, tão nutritiva para te ajudar a potenciar os teus resultados e o teu bem-estar de uma forma tão económica, certo? E mais, como é que nós então podemos e como devemos usar e que produtos é que devemos usar com a nossa nutrição? Então é assim, nós vamos falar aqui de alguns produtos, não vos vamos maçar com todos os produtos que nós temos, ok? Vamos dar só aqui alguns, se estás a usar outros, continua, ok? Se quiseres acrescentar alguns dos que nós vamos falar, ótimo, mas o que nós tentamos fazer é falar-te de alguns produtos que te vão facilitar a tua vida no verão, vão ser super práticos, por exemplo, quando o Vítor falou de ser prático, nós podemos levar os produtos connosco para onde nós quisermos, por exemplo, eu agora vou falar do batido, já te explico um bocadinho, esta lata, ela pode ir contigo no avião, não tem problema nenhum, ninguém te vai incomodar, isto é, comida, passa perfeitamente no controle dos aeroportos onde tu quiseres, outra coisa também, se por acaso tu não quiseres estar a ir carregado com os produtos, entre aspas, não é carregados, é ocupar-me um pouquinho mais de espaço, podes perfeitamente, ou se fores membro, mandar entregar os produtos para onde tu vais, isto se for no território nacional, podes entregar em qualquer ponto, se for no estrangeiro, tem que ser no país onde Herbalife existe, ok? Então, já vou guardar, já vou guardar essa porque eu recentemente fui de férias para o Algarve e fico com uma mala cheia de produtos e olha, esqueci-me dessa parte e ajude-me, porquê? Eu, por exemplo, eu tenho aqui alguns que vou levar comigo quando for de férias, mas dá para alguns dias, quando estiver lá, já mando vir mais coisas para... Mais uma vez, prático. Exatamente. Então, vamos lá. Aqui em relação ao nosso batido, o nosso batido para mim é assim, top dos topos, não tem igual, é assim, vai comer para todo lado. Então, o batido é uma refeição equilibrada, tens aqui 114 nutrientes diferentes que tu vais ingerir, pode ser logo de manhã quando tu acordares, quando tu quiseres, podes fazer mais do que uma refeição por dia, eu já explico como é que eu faço. Aqui tens 18 gramas de proteína, neste caso é uma lata de 21 doses, existe também uma de 30 doses, caso prefiras levar de 30 doses e aqui tens tudo o que tu precisas para uma refeição, a vantagem com poucas calorias. Porquê? Eu vou falar da minha experiência, certo? Eu já sei que eu vou de férias, eu relaxo um bocadinho mais, como coisas que habitualmente não costumo comer, também são férias, certo? Então aquilo que eu costumo fazer e aquilo que eu aconselho às pessoas que estão num processo de perda de peso ou que há pouco tempo perderam peso e atingiram o seu peso pretendido para não escorregarem muito nas férias, por assim dizer. Então, eu faço sempre batido ao pequeno almoço, isso é para eu não ter nenhum pequeno almoço como aquele do hotel, que eu acho lindo e maravilhoso, mas que eu sei que me estraga o dia todo porque aquelas calorias todas logo de manhã esgotam o meu plafão diário. Então, eu faço batido ao pequeno almoço, depois faço batido também ao almoço, primeiro porque é super prático, eu posso fazê-lo ainda na praia se fica até mais tarde, eu posso fazê-lo mal chego a casa sem ter que estar à espera de cozinhar e fazer coisas por aí fora, posso logo tomar o meu batido e depois rapidamente é de fácil digestão e eu rapidamente depois posso ir novamente para a praia e estar bem nutrida o dia todo e ok, depois à noite então para quem quer sair um bocadinho das normas gerais da alimentação posso sempre um bocadinho sair, o meu pecado são sempre os docinhos, são os geladinhos mas eu sei que eu tentei compensar entre aspas as calorias que eu vou ingerir a mais no jantar com as calorias que eu não ingeri ao almoço. Então o meu conselho usa sempre, sempre o batido. Se fores para um regime de meia pensão é fantástico porque há uma das refeições com as quais tu não tens que preocupar. O meu conselho também se fores para um sítio onde tem o pequeno almoço incluído faz primeiro o teu batido ok, e depois se apetecer comer mais alguma coisa ok, vai ao buffet tenta escolher coisas que tu sabes são saudáveis por exemplo para quem está num processo de perda de peso o meu conselho são ovos mexidos apenas porque foi o meu caso Cristina, foi o meu caso recentemente então imagina eu com os meus potes em cima da mesa do buffet lá e buscar então para acrescentar no meu caso que eu quero aumentar a massa muscular e buscar mais proteína neste caso os ovos mexidos que é sempre a minha grande opção para acompanhar então a nutrição. exatamente e é a maneira de nós matar aquela gula quando nós vemos aquele buffet todo é a maneira de nós matarmos a gula para quem tem o peso controlado ok, pode ir aos ovos mexidos também batido certo? batido é para toda a gente então pode ir também aos ovos mexidos e pode ir buscar uma fruta tentar não misturar vários tipos de fruta por causa dos índices glicémicos que depois dá picos de açúcar cá dentro e depois transforma-se em gordura e senão nós não queremos em ninguém e também muito importante isto é para toda a gente evitem por favor as frutas em calda que muitas vezes nós vemos nos pequenos almoços não é Vitor? ali muito açúcar escondido muito açúcar escondido então tem o açúcar da fruta que já lá estava que é frutose mas é açúcar e mais a calda portanto esse alimento principalmente logo de manhã não façam isso porque isso vai se transformar em gordura cá dentro certo? e agora a nível do batido eu falei do pózinho do batido mas depois há uma maneira espetacular nós fazermos o batido super prático não é Vitor? aquela que eu adoro que eu adoro que é nada mais de apresentarmos o Fórmula 1 a nossa mistura para bebida de proteína ok? sim eu aqui tenho que para mim ajudou-me imenso no processo de aumento de massa muscular porquê? acima de tudo olha numa questão do processo de aumento de massa muscular e quem sabe também o processo de perda de peso ajuda imenso pela questão de não ter açúcar ok? para que é que então nós carinhosamente que chamamos do PDM sim para que é que serve acima de tudo para substituir os leitos e as bebidas vegetais que naturalmente mesmo magras vão ter açúcar ok? e aqui o nosso PDM ajuda-nos imenso porque além de enriquecer em termos de proteína e vitaminas midenais do nosso fórmula ou a nossa refeição equilibrada sim vai ajudar imenso a que a nossa refeição seja ainda mais baixa em calorias certo Cristina? porque olha dar-te aqui um exemplo nós podemos muito fazer bem o nosso batido certo? com bebida vegetal é ver se tu adivinhas esta porque é que é melhor bebida vegetal ou leite certo? e nós podemos fazer então com água porque nós subsistimos com água sim o que é que tu achas que poderá ter mais calorias? se fizeres com leite ou com bebidas vegetais porque tem açúcares correto? e não só eu vou-te dar então acrescentar aqui nós até vou já exemplificar como é que nós podemos usar sim como podemos preparar mas olha nós usamos então as duas colheres de fórmula 1 as duas colheres medida de PDM sim e vamos ter as calorias base estante se nós acrescentarmos água a água é neutra não tem calorias sim se já for o contrário se juntarmos leite ok evitando então já não necessitando no nosso PDM se nós juntarmos leite ou bebida vegetal nós estamos sempre a acrescentar calorias se nós por exemplo quisermos um batido já com 300 400 mililitros sim é muito importante tu teres atenção a este pormenor porque nós acrescentando leite e bebida vegetal nós estamos a acrescentar também calorias então para nós conseguirmos não ultrapassar o limite nos pequenos pormenorzinhos é onde está o ganho então uma grande opção é termos o nosso PDM e tem uma questão de praticidade sim como por exemplo levar para a praia nós então já temos é só juntar água com as duas colheres de PDM e as duas colheres do Fórmula 1 sim como é que podemos preparar de mais maneiras já agora qual é a tua maneira preferida do canal moço Cristina olha assim eu gosto quase todas praticamente não há nenhuma que diga assim não gosto não mas por uma questão de ser prático eu faço sempre igual que é água duas colheres de PDM duas colheres de batido bato bem com gelo consigo fazer ali uma espécie de mousse portanto não fica um batido líquido às vezes as pessoas perguntam mas porquê tens o batido de uma taça eu pôs porque não é bem um batido vamos à colher exatamente é de comer à colher e basicamente eu faço assim todos os dias mas gosto das outras formas de vez em quando por acaso hoje o meu jantar foi aqui em forma de pudim mas gosto de todas as maneiras não olha eu já vou ser aqui sincero e honesto eu sou chamado panquequeiro por algum motivo ok então todas as manhãs eu gosto muito imenso das panquecas ok a minha afeição prioritada onde até consigo por causa dos ovos conseguir então aumentar ainda mais proteína para o meu caso ok como também da mesma forma se prepara os waffles como falaste o pudim sim então mais importante que isto e ainda aqui em relação ao PDM uma coisa que nós podemos fazer também que ele também pode ser um snack ele pode ser exatamente e uma das coisas que nós vamos falar que é muito importante entre as refeições são os snacks ok e isto vai-te ajudar sempre a mantermos aquela sensação de estarmos saciados e estarmos sempre constantemente a reconstruir então a nossa parte muscular sim muito bem agora passando a seguir sim Cristina então assim nós estivemos a falar da nutrição de comida entre aspas vamos falar agora de uma parte muito importante que é a hidratação então muito importante nós devemos beber água todos os dias como é óbvio que seja verão que seja inverno mas no verão nós temos que ter atenção que nós transpiramos mais do que o normal então nós perdemos mais água do que o normal então temos que ir repor e temos que repor água limpa certo? temos que dar água ao nosso organismo porque senão ele reutiliza a que cá tem e a que cá tem está suja então importante para manter o equilíbrio de todo o organismo é darmos água suficiente ao nosso organismo muito importante também algumas coisas que nos acontecem que nós achamos que é sei lá de outras situações e muitas vezes tem a ver com falta de água no organismo então dor de cabeça muitas vezes tem a ver com é um dos primeiros sinais de falta de água no organismo então muito importante hidratar para não ter esta situação porque senão a gente começa a pensar noutras coisas correto? então dor de cabeça nós não podemos ter nesta altura do campeonato não comei nada não comei nada então hidrata bem também muito importante para que o teu intestino funcione melhor se as fezes estiverem mais endurecidas é mais difícil do intestino funcionar nós já vamos falar um bocinho também aqui da parte muito importante essa parte muito importante ó Vítor e não sei se acontece contigo mas às vezes há pessoas que me dizem ó Cristina eu até bebi água mas não gosto de sabor também acontece contigo? muitas vezes muitas vezes eu estou de uma manhã a beber água aliás eu acho que a água não salva nada mas há pessoas que não gostam desse paladar por assim dizer e nós podemos introduzir coisas na água que nos vão ajudar a beber água e também a encantar e a fazer a água e a criar rotinas a criar rotinas para então bebermos os tais dois litros de líquidos por dia muito importantes então eu vou-vos falar aqui desta magia que eu aqui tenho é o meu ginásio do bolso certo? eu tenho aqui também o powerpoint para vos mostrar e este é o nosso concentrado de ervas ou bebida instantânea de extrato de chá de extrato de chá com plantas aromáticas que eu não mais compriva quando nos ouvirem falar do concentrado de ervas é resumido o título o nome que este produto tem ok? então o que é que ele faz? ó Vítor eu vou-te explicar isto assim muito simples está bem? já deu para o que ser com a energia que tens já estou aqui então o que é que este produto faz dentro de nós é entre aspas aumenta a nossa temperatura corporal não te preocupes que não te vai dar febre ok? também não podemos não é isso que ele faz mas ele aumenta a tua temperatura corporal para que tu queimes mais calorias do que o normal então vai-te ajudar no processo de perda de peso caso estejas nesse patamar ou então podes utilizá-lo para ter mais energia porque ele tem chá preto tem chá verde tem bisco tem uma mistura de plantas que vai potenciar a queima calórica e também vai-te dar energia ele pode ser feito quente ou frio como tu a preferis tá? então a nível de uma bebida uma opção quente temos esta também pode ser frio e depois temos aqui mais algumas soluções para colocar um bocadinho de sabor na água não é Vítor? dizer-te que eu o chá eu adoro de framboesa eu não sei quanto a ti mas o framboesa para mim olha somos dois deve ser da malta do norte que deve ser de framboesa então olha malta para percebermos então o que é que podemos acrescentar também mais uma opção para bebermos água para ter sabor neste caso olha falar-te no concentrado herbal aloeb no meu caso olha eu sou viciado neste de manga ok não sei se a Cristina também é ok aliás até combino os dois o chá framboesa com manga por vezes que é um bom aliado sim e para que é que nós podemos as principais características além de potenciarmos a hidratação ajudar-nos na hidratação nós percebemos também esta importância do aloebano ok vai nos ajudar a cicatrizar e a suavizar os nossos canais gástricos sim para por exemplo pessoas que tenham azia dificuldades na digestão ajudar sim refluxo gástrico vai ajudar-te imenso nessas condicionantes ok e isso faz com que ajude-te então teres uma melhor absorção de nutrientes porque é aqui que faz toda a diferença tu quanto melhor absorves os teus nutrientes mais equilibrado vais ter vais estar sim e não criares aqueles picos de fome aquela questão de baixa energia é tudo muito importante certo e mais Cristina óbvio estás a falar aqui do aloe e eu nesta altura das férias que a gente às vezes abusa um bocadinho não é na refeição que faz de faca e garfo no meu caso que eu faço só uma por dia então o aloe ajuda-me imenso a que eu faça a gestão mais rapidamente como tu referiste e aquela sensação de infartamento de comer demais que raramente me acontece eu confesso não não mais ou menos então ajuda imenso a perder essa sensação certo exatamente espetacular exatamente porque costuma-se dizer aqui no norte é água no lume acaba por ser água no lume exatamente que é para acalmar para quem não percebe os nossos ditados populares é para acalmar é água no lume para acalmar para acalmar coisa exatamente então a seguir ao lé vou falar aqui de uma coisa que eu adoro que saiu há pouquíssimo tempo que é aqui o meu imune booster então este imune booster eu tenho aqui a apresentação e ele é espetacular ele vai-te fazer aumentar as defesas do teu sistema imunitário o que é excelente dada a situação toda em que nós vivemos hoje em dia então se o nosso sistema imunitário estiver bem forte são tipo os polícias do nosso organismo quando vêm as agressões de fora os polícias conseguem se defender melhor e o nosso corpo consegue lutar melhor contra algumas agressões externas para mim este produto é fantástico olha deu-me uma solução sabes Vítor porque assim eu já falei então de uma combinação do chá com aloe será que há mais uma combinação eu acho que sim que tem a ver com este mas é desgraça combinação este produto resolveu-me aqui uma situação que é o quê eu não costumo beber álcool quem me conhece sabe que o álcool graças a Deus não costumo beber então eu tenho aqui mais um problema para resolver de calorias porque para quem não sabe o álcool que pôs cá dentro transforma-se em açúcar gordura açúcar gordura portanto fica aqui a dica para quem gosta de beber um chá de vez em quando ter aqui um bocadinho de calma então este produto eu dou-me a resolver esses problemas porquê porque eu pego nas saquetas ou bem assim em saquetas tenho sempre umas plantas na minha carteira e é a maneira de quando eu vou jantar fora almoçar fora poder acompanhar a refeição com algo que é parecido com um sumo mas não tem o açúcar de um sumo porque o sumo também não bebo por causa do açúcar certo acompanho normalmente as refeições com água mas a partir do momento em que este produto saiu acompanho sempre a minha refeição de faca e garfo com o imune booster estou a fazer dois em um que é a melhorar o meu sistema imunitário e estou a ter para beber um sumo à refeição sem as calorias do sumo e agora falando aqui com o Vítor que eu sei que ele está aqui em pudas para ele ver o que eu tenho aqui estou curioso mais uma vez percebemos que é prático a forma de saquetas é super prático super prático transportado cabe em qualquer mala de mulher já percebi exatamente as malas de médico são grandes portanto também cabe na mala de um homem certo? ou na carteira de um homem dá para pôr na carteira e esteja amanhã ou no volto esteja amanhã esteja por isso exatamente então o que é que nós nos lembramos? nós lembramos fazer aqui um cocktail para o verão para que tu não vais para a beira da piscina a pedir aqueles cocktails cheios de açúcar que te vão ajudar a consumir o teu plofão diário ali num instante então eu tenho aqui olha olha que categoria ó Vítor eu estava aqui cheio de bebê queria beber mas não podia porque eu não queria mostrar antes o tempo então o que é que eu tenho aqui? vem lá se adivinhas tenho o imune booster ok o imune booster tenho o meu chazinho de framboesa o meu concentrado de framboesa que vai-me ajudar a queimar mais calorias do que o normal e deixa-me adivinhar também tens o aloe? tenho também o aloe muito bem o imune booster vai-me ajudar a reforçar o meu aparelho imunitário e depois tenho o aloe por acaso não tenho aqui o frasco que está na cozinha que foi onde eu preparei isto e empreste aqui deste lado e esta bebida nós batizamos eu tenho aqui a apresentação de a nossa bebida flamingo então combina perfeitamente com a cor flamingo a vida e também outra maneira de a fazer é podes colocar assim numa garrafa e levá-la contigo para onde tu quiseres super prático não se estraga com o calor o meu conselho é fazeres agitar bem e depois fazeres colocares gelo aqui que ela durante o dia na praia ela vai mantendo-se fria podes colocar também fruta vermelha congelada frutos vermelhos congelados fica assim espetacular portanto é só soluções práticas para nós podermos continuar a usufruir de uma boa nutrição mesmo estando de férias não é Vítor? Exatamente e olha muito importante já falámos acho que acabámos agora com a parte da hidratação muito importante é a fibra estás a saborar essa estás a me ter inveja desde o início eu estava aqui com vontade de braço mas não estava a olhar para ela ela olhar para ti e tu olhar para ela isso mesmo então falámos aqui da fibra muito importante aliar a hidratação à fibra porque nós temos o nosso órgão o intestino que acabámos por dizer que é como se fosse o nosso segundo cérebro ok onde acontece a maior parte a absorção de nutrientes sim e é muito importante nós há muita gente que sofre obstipação quando é normal acontecer isso porque nós mudamos as rotinas mudamos de alimentos mudamos basicamente de ar digamos assim e faz com que o nosso intestino ressinta isso ok e se tu porventura não potencias a hidratação isso também vai ajudar que pode criar a obstipação mas também pelo facto de não conseguir fibra diária o que nós necessitamos que são nada mais nada menos que 25 gramas de fibra diária é essencial nós termos essa ingestão diária e é muito difícil nós na alimentação aqui a colar nós conseguimos essa fibra ok e para tu perceberes que é muito importante a fibra a fibra tem um objetivo muito particular que basicamente é limpar as paredes do nosso intestino ok limpar para eliminar aquelas bactérias menos boas que existem dentro do nosso intestino para então estar super preparado para absorver os bons nutrientes para então melhorarmos o nosso bem-estar certo porque assim é no intestino que se faz a absorção exatamente os nutrientes que nós ingerimos vai para o tubo de estímulo quando chega ao intestino é através daquelas as velocidades intestinais acho que é assim que se chama exatamente fazem a absorção dos nutrientes que depois vão para a corrente sanguínea e para todo o nosso organismo é mais ou menos isto não é exatamente estava atenta nas aulas estás a ver estás muito atento isso mesmo e notas pelos resultados por isso que nós temos resultados certo colocamos as coisas em prática é muito importante porque isto vai fazer com que o teu o teu intestino trabalhe ainda melhor ter saúde intestinal que é meio caminho andado para tu senão uma das partes mais importantes para tu atingir os teus objetivos que é aquela parte que se nós queremos eliminar aquilo que não nos interessa é muito importante que esteja limpinho que esteja bem tratado ok e a fibra é muito importante e para isso a fibra nós temos a opção do abeia neste caso abeia maçá e fibra tá neste caso da questão numa fibra solúvel e insolúvel que eu tenho aqui de uma forma de mostrar que é prático num pastilheiro sim que é a fibra abeia maçá e fibra sim que nós podemos juntar então à nossa refeição logo pela primeira refeição do dia ao nosso batido ou então juntarmos nada mais nada menos que a água e fazer uma boa bebida fresca de maçá sabor a maçá então desculpa sabes como é que eu uso a fibra fica já aqui a dica alguém que tenha um intestino assim um bocadinho mais preguiçoso olha eu faço aqui uma junção eu não tenho a fibra comigo por isso vou-te pedir que mostres a tua fibra certo então eu pego na fibra pego no concentrado de ervas e pego tens que ir buscar outro e ao lado Vitor que é o aloe e pego no aloe misturo os três faço normalmente com água morna e é logo de manhã que eu ingiro mesmo antes do meu batido do meu batido que pode ser panqueca pode ser pudim pode ser como nós quisermos da minha refeição e ajuda imenso a que o intestino funcione eu costumo dizer e desculpa a expressão que é tiro e queda quase ok mais uma expressão outra coisa que acontece também nas férias ó Vitor e vê se concordas com o que é nós falaste que nós comemos coisas diferentes e por aí fora mas também comemos quantidades diferentes muitas vezes nós exageramos um bocadinho na quantidade então é importante conseguir pôr tudo cá para fora aquilo que nós não precisamos aquilo que nós precisamos e então é muito importante nós prepararmos esta opção que a Cristina deu é muito importante nós prepararmos o nosso nosso organismo para então absorver ainda melhor os nutrientes na primeira refeição do dia nesse caso o Fórmula 1 e isso ainda vai potenciar o equilíbrio ok durante o dia não teres então picos de fome ainda mais teres ainda mais energia é em questão do bem-estar vais melhorar a 100% ok e em questão de fibra também temos mais uma opção certo que é o nosso recente produto que é fantástico falando nas bactérias menos boas temos as bactérias boas exatamente este é um produto tem pouco tempo é novinho 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 então aqui temos o microbiótico Max ele tem prebióticos e probióticos vai fazer assim explicando bem é vai fazer com que o equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias más do nosso intestino esteja equilibrado ou seja o equilíbrio equilibrado exatamente que esteja bem que esteja bem que estejam bem divididas as boas e as más para que tudo funcione perfeitamente nós já tivemos uma palestra há pouco tempo em relação só a este produto então não vou estar aqui a demorar muito mais sobre ele mas podem falar com a pessoa que os convidou para explicar um bocadinho melhor em termos práticos que eu acho que é isso muito importante o que é que acontece aquilo que eu sinto desde que ele saiu que eu estou a usar as diferenças que eu sinto é que eu não falho entre aspas um dia sem ir à casa de banho e também eu noto uma diferença no meu organismo eu sou daquelas pessoas que quase conseguia tirar uma foto do antes e do depois no mesmo dia também aquelas pessoas que acordam com a barriguinha lisinha e depois ao final do dia exatamente aquele inchaço abdominal pronto isso muitas vezes tem a ver com algumas não de alergias alimentares mas tem a ver com alguns alimentos que nós ingerimos que o nosso corpo não aceita tão bem então aquilo que eu noto é após ter começado a usar isto que eu chego ao final do dia muito melhor não tenho tanto esse problema de inchaço abdominal como tinha antes portanto recomendo perfeitamente para toda a gente poder usar e ter resultados fantásticos com este microbiótico Max eu também noto muito essa diferença sinto muita muita diferença nessa parte do microbiótico porque lá está estes prebióticos e probióticos é essencial para nós lá está ter o nosso intestino saudável sim e vamos dar-te aqui mais uma opção a ti se calhar que gostas de exagerar um pouquinho pedir aquela bebida com álcool certo Cristina? olha tu tens a tua mas eu tenho aqui uma minha eu tenho aqui uma minha vou mostrar que a minha é melhor que a tua ah eu quero ver isto por uma questão de energia nós nas férias ok nós queremos descansar mas gostamos de ter mais energia certo estamos perto de esportes e aqui temos uma opção mostrar-te principalmente olha aqui ajuda-me imenso para uma questão de concentração mas termos um boost de energia que é o nosso lift off ok que é uma pastilha e fornecendo sim rico em vitamina C sim mostro também a caixinha que vem com 10 pastilhas sim são pastilhas infelvescentes ricas em vitamina C muito baixo em calorias sim e vai-te ajudar basicamente olha a substituir aquelas bebidas energéticas e com esta pastilha vai-te ajudar imenso e olha Cristina queres saber então qual é a minha bebida estás curiosa de certeza e até vou fazer aqui de barman vou-te mostrar como é que se faz vou ver se não faço aqui as neiras ok tenho aqui já o meu limão preparadinho com água ok vou fazer assim vou tentar não fazer as neiras vou abrir aqui a minha saquinha e a nossa pastilha infelvescente sim ela vai trabalhar aqui toda a gente deve conseguir ver sim e vou acrescentar o nosso aloe eu já ponho a olho mas basicamente são nossas três tampas ok quem gosta basicamente assim no mojito e eu não tenho aqui o gelo mas imagina temos aqui o nosso gelinho e acaba por ser uma vida super super refrescante e acredita super tropical ok aqui é aquela então aqui temos o nosso no rito ok para substituir o mojito é delicioso eu só vou esperar que a pastilha se dissolva toda para provar e então me ter até um pouquinho de inveja Cristina que eu também olha para combinar com a minha camisola olha eu estou a combinar também está tudo bem combinado já falamos de hidratação vamos agora outra parte também muito importante que o Vítor já deu aqui exatamente que foi aquilo que nós falámos que é muito importante quando as pessoas saltam refeições ou melhor entre as refeições saltam aquela pequena refeição que é muito importante certo que são os snacks exatamente e muita gente espalha-se entre aspas desculpem a expressão mas muita gente espalha-se nos snacks na praia não sabe muito bem o que é que há de comer e então são muitas calorias muitas vezes são calorias vazias entre aspas ou seja não traz aporte nutricional nenhum para o nosso organismo mas as calorias contam para aquele plafondiário então muito importante nos lanches teres cuidado e muito importante que os teus lanches tenham proteína proteína lembra-te mais uma vez é aquilo que vai dar saciedade durante mais tempo e é aquilo que vai preservar entre aspas a tua massa muscular para que por exemplo quem está num processo de perda de peso não perca músculo ao longo do processo portanto ao não perder músculo a pessoa não vai ficar flácida e uma coisa muito importante Cristina vai ajudar a acelerar o metabolismo quanto mais massa muscular mais o nosso metabolismo vai queimar exatamente portanto é importante que nós tenhamos um motor e desculpem estar de falar aqui de marcas mas pronto não querendo por isso suspeito do gado de ninguém mas o motor um Ferrari se calhar precisa de um determinado combustível que outra marca não precisa não querendo aqui dizer mais nada ok acho que está a perceber e desculpem as outras marcas é só por dizer nada contra está bem então alguns snacks que nós temos aqui temos os grãos de soja testados é uma opção salgada para quem gosta mais de docinhos por exemplo aqui é o meu caso temos as barras de snack elas existem em três sabores é só escolher para mim aquelas que eu mais gosto e desculpa estar a puxar para este lado mas eu adoro por exemplo as barras de citrina as barras de limão quando vou para a praia eu costumo colocá-las ou no frigorífico ou congelá-las e elas depois durante o dia ou durante a manhã elas vão descongelando então quando eu as vou comer elas estão fresquinhas são espetaculares e agora Vitor segura-te porque este é o meu sonho de tornar de realidade segura-me porque eu também abuso também abuso temos aqui os nossos snacks os nossos chips também é um produto novo é espetacular parece que estamos a comer entre aspas batatas fritas mas não tem nada a ver com fritos ok com poucas calorias com proteína para ficarmos saciados com um sabor espetacular e nós podemos usar isto para diferentes maneiras pode ser posso até dar já uma sugestão que eu adoro imenso que é olha por exemplo nos churrascos em vez de termos outras opções para acompanhar o nosso churrasco termos então aí uns 3 ou 4 pacotezinhos de batatas que assim ninguém vê ok é que nos vai ajudar imenso então a equilibrar a nossa refeição certo exatamente e sabes como é que eu usei há pouco tempo o meu marido fez antes então nós colocamos uma taça cheia de chips lá dentro para a malta ir petiscando então foi uma opção saudável para não haver batatas fritas em cima da mesa olha se eu estivesse lá de certeza que era eu que pegava nesse balde e ia à minha vidinha o meu guarda-costas não deixava certamente eu não deixava também tens razão isso também tens razão então vamos aqui falamos então dos snacks que nós temos também para muito importante fazer refeições intercaladas entre as refeições principais que é para quando chegues à altura da refeição principal não comes este mundo e o outro como eu costumo dizer porque vens cheio de fome e vens com desequilíbrios das refeições anteriores então depois desta parte tudo o que é que nós temos que fazer também é muito importante nós temos a nutrição a nutrição interior neste caso mas temos que dar importância também ao maior órgão que temos que é a nossa pele que no verão sofre um pouquinho certo Cristina? exatamente isto porquê? porque nós a maior parte de nós está ao sol tende a se bronzear uns tem que estar mais tempo do que outros por exemplo o Vitor precisa estar menos tempo porque ele fica abrindo um instante e eu já demoro um pouquinho mais também calhar a mim também calhar os produtos e eu tenho que lá estar um pouquinho mais de tempo para conseguir bronzear tanto como o Vitor então muito importante nós protegermos a nossa pele nós todos usamos protetor eu acho protetor solar e se repararem nos protetores solar a maior parte deles diz lá resistente à água então quando eu depois venho da praia ou da piscina vou tomar banho e se eu não lavar o meu rosto só lavar o meu rosto com água o produto é resistente à água portanto eu não vou estar a conseguir retirar o protetor e no dia seguinte eu vou tornar a pôr mais uma camada vou tornar a fazer o mesmo então muito importante nós limparmos a pele com aquilo que tem que ser limpo certo? de maneira eficaz para nós conseguirmos retirar todos os produtos todo o protetor que nós temos no rosto então eu tenho aqui algumas opções eu te levo sempre aqui este comigo e vocês podem dizer ok pode ser esse mas também tenho aqui outra solução que pode ser prática para quem por exemplo vai menos dias para de férias pode perfeitamente adquirir aqui o nosso kit de 7 dias e tem aqui os produtos eu vou aqui abrir tem aqui os produtos em tamanho mais pequeno mais fáceis de transportar é uma ótima solução tem aqui os cremes também e também temos as embalagens maiorzinhas para quem já usa isto cabe em qualquer sítio pode ser na carteira da senhora na mochila do homem os nossos produtos todos têm um odor muito neutro para tanto o homem ou como a mulher poder usar sem problema nenhum ok então muito importante neste momento enquanto preparamos aqui a nossa palestra que nós podemos usar nós tendo já em embalagens maiores podemos reutilizar essas embalagens e colocar então para a nossa viagem exatamente é um bocadinho mais prático e temos aqui vários produtos o sérum o creme hidratante o creme de noite portanto cuidar da pele é muito importante mesmo de férias porque a pele está mais sujeita a agressões quando nós estamos de férias porque vamos com o sol durante mais tempo normalmente é assim certo? então eu falei basicamente aqui do rosto mas também temos que cuidar do corpo certo? de todo de toda a nossa pele certo? e isto acontece muito e podemos ajudar imenso com a nossa linha herbal aloe que eu tenho aqui olha não existe num formato mais pequeno sim Cristina mas temos aqui olha mostrar a toda a gente vou tentar ver se eu consigo ter aqui uns 5 ok? que falta o sabonete tá? mas o sabonete está no 2 não tem encaixinha ok? mostrar aqui então perceber que para o nosso banho tá? com todas as propriedades da aloe vera vai nos ajudar então na questão do shampoo amaciador gel do banho mas eu queria referir aqui então dois muito importantes Cristina porque eu acredito que tu queiras ficar um pouquinho mais morena ficas um pouquinho mais ao sol certo? arriscas um pouquinho eu tento ter cuidado e fujo-me de muitas horas de mais calor mas às vezes acontece-me uns caldãozinhos porque a minha pele é mais clara sou mais então olha vou-te dar aqui uma dica quando acontece isso diz-me olha a mim também me acontece eu tenho uma pele uma morena mas também me queimo quando acontece este exagero o nosso gel aloe mais uma vez costuma-se aqui dizer é água no lume ok? como tem propriedades do aloe vera vai ajudar então a suavizar e a cicatrizar estas pequenas lesões que a pele sofre ok? e também após disso nós usarmos a loção de mãos e corpo para então hidratar-nos e para fazer com que a nossa pele se reconstrua da melhor maneira tá? é muito importante eu posso mostrar aqui são estes dois são um dos melhores aliados e vou-te confidenciar aqui uma coisinha Cristina muito importante para perceber se também acontece aí olha já te aconteceu tu chegares depois do banho e vais-te a vestir já percebes que a colocar o creme tu na verdade a roupa não cola também acontece aí não pega é uma das coisas que eu adoro nos produtos é que nós não ficamos pegajosos depois de utilizar o creme é uma das coisas que fazia não usar os cremes era essa a situação exatamente a gente vai querer vestir as calças de ganga e elas não passam porque o creme não deixa não era pela gordura é porque nós temos resultados é porque exatamente temos que segurar então por falar ao Vitão por falar aqui em resultados e para validar um bocadinho tudo aqui o que nós tivemos aqui a falar nós trazemos para vos mostrar alguns resultados primeiro vamos partilhar os nossos para ver que nós seguindo as nossas dicas que nós estamos aqui a passar a vocês nós conseguimos ter estes resultados então é assim eu conheci a VALIFE em setembro de 2005 estava mais ou menos como aqui na foto da esquerda entretanto já fui mãe por duas vezes e da primeira gravidez que é esta foto que eu aqui tenho depois da primeira gravidez eu fiquei ali com uns 10 quilinhos para perder que depois consegui controlar em 4 ou 5 meses mais ou menos e depois da segunda gravidez felizmente tive mais juízo naqueles plafos diários que eu tinha de alimentação de tentei cumprir um bocadinho melhor e não precisei de perder peso estive sempre bem nutrida e este é o meu resultado eu com 43 anos estou na melhor forma física de sempre e espero que seja para sempre que é a parte melhor não é Vitor? a gente tem os nossos resultados e mantê-los para sempre mas eu sei que aqui o Vitor tem aqui uma foto espetacular para mostrar aqui antes disso dar-te os parabéns pelo exemplo que és com 40 de 3 anos que é um bom resultado com muito gravidez diz-me os parabéns não são para mim os parabéns são para uma life que faz produtos fantásticos faz milagres exatamente porque sem isso não nos ajudava então como por exemplo a mim já faço a nutrição nada mais nada menos há 4 anos e não foi por uma questão de perda de peso eu na altura dava imensas aulas cardio fitness eu sentia uma baixa energia eu basicamente era um falso magro ok era magrinho imagina então Cristina uma pessoa de 1,90 tinha apenas 72 quilos então era super super magro com isso onde eu percebi que eu alimentava tinha melhores opções mas eu percebi que a nutrição ajudava-me imenso a enriquecer as minhas as minhas refeições em nível de micronutrientes ok e basicamente aqui esta foto é super recente é como eu disse fui para o Alagardo tenho aqui a super foto recente e já são desde a primeira que está aqui a mais à esquerda para a direita são mais 15 quilos de massa muscular ok percebe que é um processo demorado mas acima de tudo muito focado no meu bem-estar não é por uma questão de estética é por uma questão de saúde e bem-estar isto acaba por ser uma consequência dos bons nutrientes que eu dou ao meu organismo simples como nós somos aqui basicamente de exemplo também existem outras pessoas certo Cristina? Exatamente então temos aqui outros resultados vou passar agora ao resultado da Mónica Rocha ela é da Suíça então tem aqui uns resultados fantásticos reparem só no sorriso dela não está muito melhor na foto daquelas coisas que melhorem toda a gente certo Cristina? Exato isto porquê? porque o nosso bem-estar melhora a nossa autoestima também melhora e como é óbvio isso nota-se quando nós estamos com outras pessoas quando falamos com outras pessoas muda completamente a pessoa não é só os quilos que se perdem na balança mas é todo o bem-estar que vem atrás e também temos aqui mais resultados exatamente aqui dizer-te por acaso dizer-te do meu amigo Francisco Costa que recentemente começou a fazer os produtos e eu nesta semana pedi-lhe teres que tirar a foto então do teu resultado isto é super recente usar os produtos há praticamente um mês tem um super resultado já super aqui melhor o seu bem-estar e perceber que eliminou bastante gordura ok? e mais? Cristina? Olha, tenho aqui também a foto de outra amiga a Rita Lopes Carvalho também com este resultado fantástico olha novamente a minha teoria de sorriso não é que aumenta logo quando nós transformamos o nosso corpo em nossa melhor forma física de sempre fica assim fantásticas fotos uma autoestima espetacular são muitos parabéns Rita também pelo teu resultado e Vítor temos de ir mais um e aqui temos o Jorge Vicente que basicamente eu tirei a foto em Albafeira passámos também para Albafeira de certeza nas praias de Albafeira o Jorge Vicente que tinha aqui uma foto super engraçada com a sua filha do antes e depois mas o que cresceu foi a filhota mas o que diminuiu foi a barriguinha e basicamente de certeza que o seu bem-estar e o sorriso também lá estava o sorriso muito mais de certeza muito melhor sim exatamente então é assim malta eu espero que tenham gostado da nossa palestra nós só queremos acabar com mais duas coisinhas muito importantes então uma delas é subscreve o nosso canal para poder estar connosco mais vezes se tens algumas dicas percebe-te que estas dicas que nós passamos a ti hoje tu podes usá-las nas férias e continuas a usar após as férias e que também é possível para quem está por exemplo num processo superado de peso perder peso em férias é só uma questão de equilíbrio ok e para quem já perdeu peso parabéns vão tirar fotos fantásticas na praia e para quem não precisa perder peso parabéns também que estejam bem nutridos para ter um corpo forte bem resistente a tudo que vem de fora por assim dizer as agressões externas para que o sistema imunitário esteja bem lá em cima porque um corpo bem nutrido ele defende-se de maneira diferente e então para acabar nós temos só aqui um convite para vocês que participem connosco que o nosso webinar vai ser no domingo de manhã vamos ter uns convidados espetaculares especiais espetaculares o Mário e a Cristina então sinceramente aquilo que eu desejo é que vocês sejam tão inspirados por eles como eles me inspiram a mim então fica aqui o convite fala com a pessoa que te convidou para estar aqui connosco hoje vem conhecer um pouquinho mais sobre o que é isto da Herbalife e quem sabe tu não poderás estar a ajudar outras pessoas a melhorar também a autoestima delas para que elas quem sabe daqui a uns tempos estejam elas aqui a falar para nós e a partilhar connosco as dicas e toda a sua experiência um caso como eu foi basicamente um evento muito similar a este que me fez ver mais resultados confiar ainda mais nesta empresa nesses produtos usar ainda mais produtos e olha acabar por chegar aqui também poder influenciar outras pessoas que não há nada melhor não é Cristina poder ajudar outras pessoas a atingir os mesmos sorrisos que nós temos os mesmos resultados que nós temos e essa que é a missão aqui da Herbalife por isso agradecer obrigado Cristina por este bocadinho por esta aprendizagem por este conhecimento por esta diversão acima de tudo e obrigado obrigado Vitor também por estares aqui comigo hoje foi um prazer estar aqui igualmente e resta-nos não é Cristina desejar bons mergulhos cuidado nos mergulhos e muitas muito boas férias boas férias para todos e votos de excelentes fotos na praia como vocês queremos ver aquele sorriso queremos ver aquele sorriso beijinhos a todos boa noite obrigado